MÚSICA Sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lucas, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina como motorista aqui na minha cidade Vou mostrar tudo, despesa, consumo, todos os detalhes do meu dia Então fique aí até o final do vídeo pra você conferir tudo o que vai acontecer neste dia de trabalho Abastecer o carro, encher o tanque, vamos fazer certinho né, na volta lá na rotatória Abastecendo o carro ali ó, vou mostrar aqui pra vocês o valor do combustível, 3,4 Abaixou, tava 3,30 130 reais foi o que eu gastei pra completar o tanque desse carro São exatamente 2 horas e 33 minutos Tá aí o aplicativo da Uber, ó, zeradão Vou mostrar aqui pra vocês Zeradão, vamos olhar aqui o perfil Nota, 4,98, 63% de aceitação, 8% de cancelamento Vamos ver aqui todas as opções Vamos ver todas as opções Opa! Todas as opções estão ativadas Aceitando pagamento no dinheiro Ok? Esse carro aqui entra no Comfort, tá vendo? Por mais que ele tenha um porta-mala excelente Ele não entra no bag Vai entender Emprei esse suporte aqui Lá na Calunga Não tive tempo ainda de instalar ele aqui no painel Instalar agora, mas já tô com a corrida Vamos pra cima Eu já direcionei o aplicativo lá pra Vila Olímpia Antes de chegar no passageiro, tá? E aí eu vou embarcar esse passageiro Depois da corrida dele O aplicativo vai me dar a corrida sentido centro E aí chegando lá na região do Comfort Com certeza ali depois do Depois da penha Depois da penha ali eu já Eu já ligo o Comfort Fico só no Comfort Pra ver no que vai dar Finalizei aqui a primeira corrida do passageiro Corrida curtinha Curtinha mesmo Deu até agora, sei lá 2km Eu andei 2km só Eu vou parar o carro Tá? Aqui é uma região onde tem bastante prédio, ó Tem bastante prédio Então vou ficar parado aqui Aguardando tocar viagens Senão vou ficar andando Pra não gastar quilometragem E não gastar combustível Galera, eu tava conversando com um colega Sobre o mapa da Uber O aplicativo da Uber, tá? O aplicativo da Uber tem hora que some o dinâmico do mapa Total, ó E não toca viagens Nenhuma viagem E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar o direcionamento Aqui E aí eu vou ficar offline E vou ficar online de novo Pra vocês verem Offline agora Offline Atualizar app Tá vendo? Tem hora que Que o aplicativo faz isso, ó Aí a gente fica parado esperando viagem Sem saber se o aplicativo tá funcionando ou não Tá vendo? Não tem dinâmico em lugar nenhum Isso não é normal Eu vou ficar offline de novo Vou ficar online Ó Deixa eu ver uma coisa aqui Tá vendo? Apareceu dinâmico, ó Apareceu dinâmico Tá uma corrida legal, ó Eu vou fazer, tá? Mas eu acho que deu pra ver aí o exato momento Eu vou tentar tirar um print E colocar aí pra vocês Apareceu dinâmico Isso é muito ruim, gente Isso é muito ruim É... A Uber tem que fazer um ajuste aí no aplicativo Porque tem hora que é erro no aplicativo Certeza Acabei de mostrar pra vocês Provei que é problema no aplicativo Corridinha ruim Tá pagando menos do que 1,60 Não vou Chega de corridinha de 6, né? Não Não vou Estou aqui no tatuapé Estou aqui no tatuapé Vou mostrar pra vocês agora A corrida que eu fiz no Comfort Olha isso daqui, gente Corrida pagando aí R$48,00 Pra fazer em 22km Top demais, hein? Muito legal A passageira, quando eu cheguei lá no endereço Ela disse pra mim que queria o ar-condicionado ligado E aí eu liguei o ar-condicionado Esse carro é muito econômico Estou com essa corrida aí, ó No Comfort Top Estava no tatuapé, região de Comfort Estou com essa viagem aí, eu aceitei e vou fazer Vou atualizar vocês aqui do resultado 4 viagens, R$71,00 São exatamente 4 horas e 48 minutos Tudo bem, Renata? 9,623, por favor 9,623, né? Isso 9,623 9,623 Beleza Beleza Agora foi Imagina que é isso Não quero não, obrigado, viu? Deixei a passageira aqui na rodoviária do Tietê E não tocou nada no Comfort E agora eu vou deixar vocês um pouquinho aí com a visão do motorista, tá? Pra vocês verem certinho esse carro Como esse carro é bonito, gente, por dentro Eu tô impressionado no Comfort Que esse carro oferece Tô impressionado com o câmbio desse carro Pra passar a marcha dele aqui É muito bom É muito macio É diferente de todos os outros carros que eu já dirigi Tá? O engate aqui é muito fácil Ali minha câmera de segurança instalada, ó Essa câmera é uma Intelbras DC3201 Se não me falha a memória, é isso mesmo É... Eu ainda não usei o rádio do carro, nem nada Eu não sei mexer, tá? Porque eu não gosto Eu deixo o som assim, ó Sem funcionar o dia inteiro Eu não gosto de barulho, tá? Eu gosto de dirigir tranquilo, no silêncio Isso daí é uma coisa minha Eu vou descer Pra ver como que tá a situação ali atrás Pra ver se algum passageiro sujou o carro Vamos lá comigo? Vamos ver aqui Vamos ver se tem sujeira aqui, ó Que nada Tá ok, tá limpinho Ó, não tocou corrida Eu ativei o X, tá? E aí, olha a corrida que tocou aí, ó Lá pra Osasco Corrida tá pagando R$1,79 por km R$51,00 por hora Uma corrida que eu vou fazer aí, ó R$53,00 O passageiro tá pertinho, ó Tudo bem? Boa tarde Tudo bem? Fica à vontade, tá? O Berdaline, né? Isso Fica à vontade Ai, meu pai Eu vou fechar com essa porta? Vou bater Aí, fechou Acho que a porta aqui do lado esquerdo ainda tá aberta É um carro tão novinho que dá medo até de bater a porta Sério, achou novinho o carro? Eu achei Zerado esse carro aqui Eu falei? Até com cheiro de novo, tá? Tá mesmo? Cheiro de novo, né? Cheiro de sabor em pó Limpinho Novinho Legal, né? Dá até medo de bater Eu conversei bastante com o Bonadio E ele tá oferecendo uma condição especial pra você que é parceiro aqui do canal Você vai entrar em contato com ele nesse telefone que está aí na tela Se por um acaso você não quiser ligar Você clica aí nesse link que eu vou deixar na descrição E no comentário fixado Você vai falar pra ele assim Bonadio, eu vim do canal do Luqueco Você vai usar uma hashtag pra você poder ganhar uma condição especial Calma aí que eu já vou falar o que que é Você vai usar hashtag Luqueco na Yala Beleza? Se por um acaso você tiver dúvida É só você copiar aí que eu deixei na tela, ok? E que condição é essa? Você vai chegar lá pra alugar o seu carro E você vai ganhar mil quilômetros a mais Pra rodar no primeiro mês Detalhe Essa condição Eu só consegui até o dia 31 do 7 Então você tem pouco tempo Pra poder aproveitar isso E olha, vou falar uma coisa pra vocês Os carros lá São zerados Vocês viram aqui O plástico no painel do carro Os carros são todos revisados Tá? Ontem tinha um HB20 lá Sedã Nossa, maravilhoso Azul Eu fiquei de olho no carro assim Eu olhei completo o carro O carro é completo, gente Então não perde tempo Entre em contato com eles aí Tá o telefone na tela Tá a hashtag na tela Então fiquem ligados no canal Porque agora o pai tá de confort Beleza? Aperta o play, Luqueco Aperta o play Sai do sofá Chuta esse balde de pipoca E corre lá na Yala Pra você alugar o seu carro também E aí, galera? Esse carro aqui é legal Que ele tem uma luzinha Que ajuda bastante, né? Principalmente na hora de gravar o vídeo Pra vocês A ideia aqui desse Desse carro É mostrar pra vocês Uma realidade Como se esse carro fosse alugado, né? Como se eu tivesse limite de quilometragem Então a ideia é essa, tá? Vou dar aí 250km por dia Cinco dias na semana E tentar pegar o máximo de viagens Comfort Tá bom? Claro que tem horas Que a gente vai pegar a corrida no X, gente Não tem como Toda hora comfort 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 Isso é impossível Mas vamos tentar pegar o máximo de corridas Que a gente conseguir Só olha a corrida que tocou agora No comfort, ó Tudo bem, Cláudia? Boa noite Boa noite Obrigada Fique à vontade, tá? Obrigada Nós vamos lá na rua José Timóteo Isso Combinado São 8 horas e 48 minutos Vou mostrar aqui pra vocês, ó O resultado por enquanto R$225,17 Em 10 viagens Aí, ó Acabou de tocar, ó Corrida Lá pra Pinheiros, ó Galera Acabou de tocar uma viagem, ó Lá pra Liberdade Corrida tá pagando R$2,19 por quilômetro Bora Buscar esse passageiro aí Fazer essa viagem É... Seguinte, gente Parei ali no posto Comprei um amendoizinho Comprei uma garrafa de água Tranquilo Tranquilo, tranquilo Vou trabalhar aí Até bater a meta, tá? Valor mínimo Pra você que tá chegando agora no canal Não sabe Valor mínimo é R$400,00 a diária, tá? Menos do que isso É inaceitável Eu vou conseguir bater a meta, viu? Eu não vou voltar pra casa Enquanto eu não bater a meta É assim que funciona aqui Eu tô aqui na Liberdade Tô com uma corrida Ali da Praça da Sé Lá pra Barueri Eu vou aproveitar Vou fazer essa viagem Que é uma viagem boa Tá pagando aí Mais de R$50,00 Pra fazer em 37 minutos Olha aí a corrida, ó Pagando R$1,70 por km Não fazer Tô chegando aqui já no passageiro, ó Tô aqui em Carapicuíba, né? Fiz a viagem aqui pra Carapicuíba E agora tô tentando retornar pra São Paulo Só que não toca nada Toca nada Uma hora e cinco minutos Tô com uma corrida lá pro Bela Vista Estou aqui em Osasco, galera Olha aí, pessoal, ó Exatamente duas horas e nove minutos, ok? Vou mostrar aqui pra vocês a corrida que tocou, ó Olha aí a corrida, ó O Atibúrcio de Souza Lá no Itaim Paulista Saindo aqui do Tatuapé Olha que sossego esse horário, hein? Corridinha pro lado de casa É, eu falei pra ele colocar até destravar Mas ele não escutou Ele arredondou lá, ó Aí fica difícil, né? E aí, pessoal? Cheguei em casa Vou finalizar o vídeo aqui fora mesmo Pra não fazer bagunça Que tá tarde São exatamente três horas e quatro minutos Beleza? Tá vendo ali, ó? Três horas e quatro minutos E eu vou mostrar pra vocês agora O resultado do dia de hoje Pessoal, esse carro não marca no painel, tá? A média de consumo Então eu vou fazer o cálculo aqui, ó 285,6 Que foi a quilometragem ali, ó Dividido Pela quantidade de litros Que eu abasteci Hoje Agora no final, né? E deu isso aí 9,96 km por litro Lembrando que eu tô abastecendo esse carro No etanol E o resultado do dia de hoje Foi esse aí, ó 479,31 reais Em 19 viagens E agora O resultado líquido, né? Aqui foi os ganhos E aqui foi a despesa com combustível Abasteci 100 reais Tá aqui a notinha, ó 100 reais, tá? E o resultado líquido foi esse aí, ó De 379,31 reais E esse foi o vídeo de hoje, galera Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você não é inscrito Já se inscreve aí no canal Deixe o like no vídeo, tá? Não esquece de deixar o seu comentário Eu quero saber a sua opinião Sobre esse conteúdo Deixe também a sugestão Para os próximos vídeos Bora descansar Que já já tem mais Desejo a todos vocês Um excelente final de semana Que vocês tenham excelentes ganhos Ok? Tamo junto, galera E até o próximo vídeo Tchau!